Que casa linda, Bastião. Não pode haver felicidade nesta casa. Tudo isto foi construído com lágrimas e sofrimento dos outros. Nós também não temos essa felicidade que você está falando. Não temos, porque vocês não querem viver segundo as leis de Deus, nosso senhor. É melhor eu ficar calada. É melhor eu ficar calada. É melhor eu ficar calada. Berenice, Sebastião, que surpresa. Entrem. Como é que você está, Aristides? Estou pronto para outro. Que isso, meu amor. Deixa eu isolar aqui. Meu irmão, eu vim aqui para lhe trazer palavras de fé. Obrigado. A sua presença aqui é um consolo, Sebastião. Vocês já conhecem a minha esposa? Já nos conhecemos, né? Fiquem à vontade. Obrigada. Vou providenciar um cafezinho. Eu vou deixar vocês conversando também. Obrigada, Cíntia. Eu não sabia que tinha uma sobrinha tão bonita. O que é isso, tia? Fiquem à vontade. Como é que está o Cristiano? Ficando preocupado com ele. Ainda não está bem, não, Aristides. O nosso filho está lutando consigo mesmo, num conflito de consciência. Ele não agiu direito e não consegue se perdoar. É. O Cristiano não devia ter feito isso. Não sei porque ele agiu assim, mas eu também não quero acusá-lo. Eu não gostaria que ele se prejudicasse com isso. É, você não gostaria, mas ele já foi prejudicado. Como prejudicado? Meu irmão, eu... Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer pedidos a não ser a Deus, nosso senhor. Mas agora eu estou pedindo. Eu estou pedindo em nome de nossa mãe, em nome de Deus, nosso senhor. Mas do que é que se trata? Fale de uma vez. É difícil para mim falar dessas coisas, não é? Eu sei. Eu sei. Eu não esqueci, Sebastião. Eu não esqueci que... eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida com você, Sebastião. Nós não viemos cobrar. Só queremos que você devolva o emprego do nosso filho. Como devolver? O nosso filho foi despedido.